Eu não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei esperar por você Sei que vou se arrepender Mas eu não volto atrás Eu não quero me parar em você Pra lembrar que um dia te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim Mandar um véio especial 96 FM Retransmitindo Retransmitindo tudo que tá Tocando aqui Heininho? Obrigado meu irmão Heinão? Beijo no comandante Uh! Vai! Vem! 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 Vem!